As peças estão começando a vir mais comprida. É o caso dessa t-shirt, que ela é uma t-shirt mais longa. Dá pra você usar ela como vestido sim, mas o toque da esperteza, da moda, é jogar essa peça como uma calça. Então ela é uma t-shirt, tem uma modelagem de t-shirt em cima, só que mais alongada. Ela é confeccionada com um toque bem macio, mas ela é um pouquinho mais encorpada, já com uma carinha mais de outono e inverno. Amei esse toque desse preto e branco com esse rosto na frente. Então na frente tem essa estampa, ela tem uma manguinha até o cotovelo. E na parte de trás também, ela fica nessa brincadeira do preto e branco, que tá super em alta e é uma tendência super forte pra essa nossa nova estação. Dá pra você usar sim como vestido, mas abuse, tente usar ela como uma t-shirt alongada.